E aí amigos raleiros, hoje estamos aqui com essa linda Street Glide e a gente vai dar uma dica bem bacana, tá? Chega aí que eu vou falar um pouquinho dessa categoria Touring. E pra quem tem essa moto com esse protetor aqui, ó, que é da linha Touring, que tem o protetor de perna, que tem a refrigeração líquida, né, aqui nas laterais, uma coisa muito importante, galera, aqui embaixo, olha, embaixo dessa peça aqui, ela tem a bomba de refrigeração, tá? Líquida. E detalhe, galera, uma moto desse porte, só que os caras, né, fizeram, vocês sabem como que é, né? Fizeram essa peça aqui muito frágil, tá vendo? É uma peça de plástico e muita gente já perdeu isso aqui, né? Às vezes bate alguma coisa, ela acaba só saindo daqui. E detalhe, né, galera, é muito frágil essa peça, ó, vou mostrar pra vocês como ela é bem simples de perder, tá? Ó, ela é de plástico, ó, é só encaixada, ó, e ela sai, ó, facilmente, porque ela é só encaixada. E olha só, uma coisa muito importante que é isso aqui, ó, a bomba, né, de refrigeração líquida, né? Ela que manda aqui pra refrigeração da moto, tá? E pensando nisso, né, galera, nós aqui da Vila Design resolvemos fazer essa proteção aqui de metal. Veja, uma peça bem bacana, maravilhosa. E olha, altamente resistente, pode bater qualquer coisa, você não vai perder isso aqui nunca, tá? A gente garante que você vai proteger o nosso amigo ali, né? E é o seguinte, galera, eu vou mostrar pra vocês, a montagem também é muito simples, tá? Então, fala aí vocês aí que já perdeu, né, que já teve algum problema com essa peça. Agora já era, galera, não vai mais ter problema. Depois que você colocar isso aqui, já era, tá? É uma peça que vai fazer parte da sua moto, tá? Você sabe que a gente, né, anda de moto também, eu também tenho um Harley. Você sabe, é de raleiro pra raleiro, a gente quer o melhor. E pensando nisso, né, vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar aqui. Olha, bem bacana. E detalhe, galera, não interfere em nada na originalidade da moto, tá? Ó, ela é encaixada aqui, ó, certinho. Vai ser parafusada aqui, ó, desses parafusos que, no caso aqui, é os pontos originais, tá? Vamos retirar aí e mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou pegar aqui a chave aqui, ó. Se demorar um pouquinho, tá, galera? Relaxa aí. Ó, bem simples. Só tirar esses dois caras aqui. Já deixei meio prévio aqui pra mostrar pra vocês. Pro vídeo não ficar muito longo, né? Beleza? E aqui do lado, tá, galera? Deixa eu pegar a chave aqui. Pega aqui uma chave Allen, 8 milímetros, solta esse cara aqui desse lado de cá. Vamos aqui do outro lado também. Soltar aqui. Solta do lado de cá também, ó. Aqui próximo do pezinho, ó, bem simples. Só retirar esse cara aqui, ó. Bem bacana. Agora vamos aqui colocar o protetor. Bem bacana. É o seguinte, galera, ó. Coloca aqui os parafusos que acompanha, tá? Acompanha o parafuso de instalação. Os dois de cima. Aqui na parte de baixo, vai usar os da moto mesmo, tá? Esse daqui que a gente envia bem bacana. Vou dar um pouquinho. Aqui tem um separador. Vai subir aqui. Colocar um de cada vez aqui. Opa! Mais parte. Tem uma descidinha ali, tranquilo. Vou pegar agora o outro separador. Onde ele foi parar? Fala da mãe sumiu, né? Vamos ver onde que ele tá aqui. Pera aí. Achei. Aqui vai aqui. Opa! Calma que vai dar. Pronto. Volta aqui mais ou menos. Pronto. Tá prévio. Aí aqui, ó. Pega o parafuso lateral aqui. Traz aqui, ó. Coloca aqui. Coloca o outro do outro lado. Pois é, né, galera? Então, vamos aqui terminar de apertar aqui. Tá? Vocês sabem como que é, né, galera? Aqui é tudo orgânico. Né, ó. Prendeu aqui. Ó. Prendeu o outro aqui. Tá tranquilo. Como eu já aprendi do lado de lá. E olha só, galera. É isso aqui o resultado. Ó. A peça fica bem firme no local. Aqui embaixo, olha. Pode pegar qualquer coisa aqui, ó. Como é de metal. Vai tá protegendo 100%, né? Olha só a diferença. Esse cara aqui, que é de plástico. Né? Que a turma quebra aqui, né? Essas garrinhas. Ele solta aqui embaixo, né? Que ele é só plugado. E veja só. Virou uma proteção de metal, né? Uma coisa bem resistente. E detalhe, galera. Você pode viajar pra qualquer lugar, qualquer país. Né? Então a tua moto vai tá 100% protegida. Porque ali na parte de baixo é muito sensível. Se pegar aqui e estourar aquela mangueira ali, já era. Tá? E olha só. Bem bacana. Olha as diferenças. E é isso aí, galera. Fala aí. Comenta em vocês. Veja aí o resultado. Pode fazer qualquer pergunta. Tá? E olha, galera. A gente também... Pra quem tem... Quem não tem a refrigeração líquida. Que é só o radiador ali embaixo. Também temos essa peça aqui, ó. Também é feita em metal também. E faz aquela função que eu mostrei ali embaixo pra vocês. Bem bacana também. Garantia total que protege o radiador de óleo. Né? E olha só. Bem bacana. Show de bola, ó. Que detalhe, galera. Outra peça também. Temos também o protetor do carne, tá? Depois eu vou falar um vídeo pra vocês sobre o protetor de carne. Tá bom? E é isso aí, galera. Qualquer coisa, entra em contato com a gente. A gente vai estar à disposição aí pra dar o auxílio pra vocês. Aí, galera. Voltei aí. Já que eu tinha falado do protetor de cárter. Olha só. Uma peça também fundamental. Pra quem quer proteger a sua máquina. Pra viajar pra qualquer lugar do mundo. É esse cara aqui também, ó. Uma peça bem bacana e fundamental. Tá? Você nunca vai ficar na mão se você adquirir esse tipo de produto aqui, ó. Que vai proteger. E olha só. Como essa tá no cavalete, tá? Vou mostrar nessa outra moto aqui que tá mais fácil pra mostrar pra vocês. Ó. Cheguei aí que eu vou mostrar. Ó. No caso aqui é a Man Road King, tá? Só que essa aqui, galera, já não é refrigeração líquida. Né? Olha só. A parte de baixo dela tá totalmente exposta. Né? Olha só. Bloco do motor. Cárter. A lateral aqui do chassi. Tem aqui os cabos, né? Aqui na frente. Aqui, ó. Tá bom? E olha só, galera. Vou mostrar pra vocês. Como ela ficaria, ó. Que bacana. Lacra 100%. Tá? A parte de baixo. Total da moto. É uma peça fundamental. Vou pegar ali também o protetor do radiador. Olha só, galera. Essa moto aqui, no caso, ela é, já não é refrigeração líquida, tá? Uma moto que é refrigeração a óleo. Né? Tem o radiador de óleo dela aqui. E aqui no caso, olha só. A gente fez essa peça aqui pra proteger o radiador de óleo, né? Também é uma peça muito importante. Olha. Fica aqui, ó. Na frente da moto. Olha só, galera. Bem bacana. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ela é instalada. Você vê como fica bem bacana. E assim, galera. Que nem eu falo pra vocês. Proteção não tem demais, né? E pensando nisso, como a gente tá sempre no rolê com as motocas, a gente tá sempre mostrando as novidades. Aqui na Vila Design. Beleza? E assim, qualquer opinião que você tiver aí, quiser uma dica, um projeto, traz aí que a gente tá à disposição pra fazer pra vocês. Beleza, galera? Beleza. Amém.